Eu sabia que você ia e não iria mais voltar Eu sabia que você ia e não iria mais voltar Por quê? Você não me deixou ciente Por quê? Ah, nem aí pro amor da gente Ai, ai, planejou tudo mas não me incluiu e agora eu sofro demais Será que amor pra você tanto faz? Ai, 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 ai Pode tentar procurar homem igual homem, cê não acha jamais Cê vai perceber a burrada que fez quando olhar pra trás É, Jean, eu sabia que ela não ia aguentar a pressão Fazer o quê, né? Aqui é 14 por 8 É estouro, papá! Isso é Jean e Felipe Agra, tua rocha apaixonada Por quê? Você não me deixou ciente Por quê? Tá nem aí pro amor da gente Ai, ai, planejou tudo mas não me incluiu e agora eu sofro demais Será que amor pra você tanto faz? Ai, 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 pode tentar procurar homem igual homem, cê não acha jamais Cê vai perceber a burrada que fez quando olhar pra trás Ai, 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 planejou tudo mas não me incluiu e agora eu sofro demais Ai, 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 ai Você vai perceber a borrada que fez